A International Football Association Board oficializou algumas mudanças nas regras do futebol na última sexta-feira. Os goleiros não poderão mais promover as catimbas antes das cobranças de pênaltis, para distrair os adversários. Com isso, os goleiros não poderão atrasar as partidas. Estão proibidos de tocar nas traves ou na rede de sua meta. O caso passou a ganhar olhares mais atentos após as atuações de Martínez, goleiro da seleção argentina, contra a Holanda e França, na Copa do Mundo do Catar. Ambos os confrontos foram decididos nas cobranças de pênaltis, em que a Argentina saiu vitoriosa com grande atuação do seu goleiro, que tem fama de provocar seus rivais antes das cobranças. Além disso, a IFAB determinou que o tempo de comemoração dos gols durante uma partida de futebol deverão ser acrescido. A entidade classifica que as celebrações resultam em um tempo significativo do jogo que é perdido. Outras medidas, como uma mudança no tempo do jogo de futebol ou uma mudança na regra do impedimento, que foram debatidas em reunião e ainda não foram aprovadas. As novas diretrizes impostas pela IFAB passam a valer a partir da temporada 2023-2024. Música Música Música